O anúncio da Andretti de que está colocando a sua fábrica em Silverstone caiu como uma grande notícia para os fãs e uma notícia não tão boa assim para a Fórmula 1. E no vídeo de hoje nós vamos entender o porquê que a Andretti está fazendo isso e claro, torcer para que dê certo o plano. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Para você que às vezes não viu, a Andretti anunciou a sua fábrica, a expansão, melhor dizendo, das suas operações com uma fábrica em Silverstone, mesmo tendo sido rejeitados pela Fórmula 1. Como você sabe, a FIA aceitou o pedido de ingresso da Andretti, porém a Fórmula 1 rejeitou alegando coisas completamente toscas, como por exemplo, não tem pitch suficiente para todo mundo, a Andretti não vai agregar valor mesmo tendo a General Motors, eles não responderam ao e-mail que foi enviado, enfim, esse tipo de coisa que você vê claramente que a Fórmula 1 está fazendo a sua birrinha de criança para recusar os caras por conta do dinheiro. Só que aí está, a Andretti mesmo com a rejeição, abriu formalmente uma nova instalação em Silverstone e atualmente tem aí cerca de 80 pessoas trabalhando, é claro que isso vai ser expandido. Está sendo descrito como a próxima etapa dos processos preparativos para entrar no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA. E também é dito como sendo uma propriedade independente em nome próprio, com a possibilidade de ampliar as atividades conforme a situação evolui. Nessa nova instalação você tem os setores de fabricação e também de pesquisa e desenvolvimento e está funcionando, ou vai funcionar no caso, foi aberto agora, em parceria com a unidade da Andretti em Indiana e também com a base da Fórmula E, que fica em Benbury, acredito que seja assim que se fala o nome. E o projeto de Fórmula 1 também vai ser apoiado pelo Centro de Tecnologia da General Motors na Carolina do Norte. Quem está liderando essa formação e desenvolvimento do projeto de F1 é o Nick Chester, que já passou por Lotus e Renault na Fórmula 1. E a Andretti está expandindo as suas instalações para a Europa com o intuito de ter mais talentos de nível Fórmula 1 e ter também tudo o que é possível tecnologicamente falando de última geração. O Michael Andretti explicou em entrevista à Sky Sports F1 que estão trabalhando ainda com a F1 e vão mostrar o que estão trazendo para a festa. E que a General Motors está vindo sim, eles não estão apenas por estar, estão chegando para ser uma grande parte da equipe e acredita que isso ainda não foi entendido como sendo algo grande. E eu concordo com o Michael Andretti. Parece que as pessoas da Fórmula 1 ainda não compreenderam que eles estão jogando contra o público que dá audiência, que gera o dinheiro para eles, quando estão recusando não somente a Andretti, que já é uma família tradicional do automobilismo, como a General Motors, que é uma das gigantes do ramo automobilístico. Como você pode negar a General Motors após você falar que a Andretti entraria somente com o apoio de uma grande montadora? Pois bem, a General Motors falou, aqui estamos, toma a Cadillac aí. Recusar isso é completamente irracional. E o Michael Andretti continua falando que acredita que a Fórmula 1 vai chegar num ponto em que não podem mais dizer não quando entenderem o que realmente estão fazendo ali. E Andretti ainda acrescenta que a General Motors já está registrada para fazer os novos motores e eles terão sim o motor em 2028, mas até lá precisam construir toda a base. E que quando o motor estiver pronto, a equipe já estará também pronta para ser competitiva. Eles não estão sendo ingênuos, a General Motors não é pequena, essa parceria Andretti-General Motors é gigantesca e ainda conclui falando que o que estão fazendo agora nunca foi feito antes, especialmente para os Estados Unidos, que querem ter um carro totalmente americano sendo construído na América com proprietários americanos, motor americano e pilotos também americanos. Ou seja, a Andretti está se colocando em uma posição em que vai ser impossível para a Fórmula 1 falar não, você não pode entrar. Por que isso? Além de você ter artigos que garantem a entrada de equipes que batem uma certa meta, você tem também o Tribunal Europeu, porque o Tribunal Europeu Esportivo, ele está aí justamente para julgar questões que são vistas como fora dos padrões, seja de competição, de lisura, e com certeza eles dariam a vitória a Andretti, porque Andretti hoje alcança todos os parâmetros estabelecidos pela própria Fórmula 1 e pela própria FIA para entrar no Campeonato Mundial de F1. Quando a FIA deu o sinal verde, não é que estava simplesmente comprando uma briga com a Fórmula 1, como alguns falam, é porque você não tem como negar mesmo. A FIA não pode negar porque isso pode gerar problemas jurídicos para ela. A FIA chegou e falou, olha, está aqui, a Andretti apresentou, ela está batendo todas as metas, todos os parâmetros, eu não posso dizer não. Se eu disser não, o Comitê Europeu chega matando em cima de mim, então jogou a bola para a Fórmula 1 e a Fórmula 1 bancou, falou não. Talvez na esperança da Andretti falar, não queremos entrar mais, então vamos desistir, mas o que está acontecendo é que a Andretti não vai desistir. Acredito ainda que será muito difícil vermos a Andretti em 2026, pelo simples fato que a Fórmula 1 está fazendo jogo duro com a questão do motor. E isso pode ser um ponto importante, dada aquela notícia que trouxemos ontem para vocês, de que a Alpine estaria considerando vender a equipe. Só que tem um detalhe, a própria Alpine já veio a público falar, não, não tem nada disso. Então a gente não sabe qual que é a verdade. Nós sabemos que quando está para um piloto mudar de equipe, para uma equipe ser vendida, essas coisas, sempre tem a fase da negação. Nós não sabemos se a Alpine está na fase da negação ou se ela realmente não vai vender a equipe, se isso é só um rumor infundado. Ao que tudo indica, tem sim fundamento, parece que tem as informações vindo lá de dentro. Mas um motor Renault seria a salvação da Andretti, já que a Renault só coloca motor para ela mesma, para a Alpine, e a Andretti poderia então entrar com o seu carro, mas a Fórmula 1 está botando o empecilho falando o seguinte, você só vai entrar quando tiver o seu motor em 2028. E aí quando chegar a 2028, a Fórmula 1 vai falar, não, só entra no próximo regulamento, lá para 2030. E aí vai ficar nesse jogo. Um outro ponto importante são as barreiras que a Fórmula 1 tem colocado para a entrada da equipe financeiras também. Você deve se lembrar que, num momento, quem quiser entrar na Fórmula 1 tem que pagar uma multinha ali de 200 milhões de dólares, o que, na verdade, eles chamam de taxa de inscrição, o que já é absurdo. Mas, provavelmente, no regulamento de 26, isso vai subir para pelo menos 600 milhões de dólares, fala-se até mesmo em um bilhão de dólares. Então, eles estão fazendo de tudo, mas a Andretti já falou também que não importa o dinheiro, eles vão pagar a taxa e vão entrar na Fórmula 1. Ou seja, a Fórmula 1 não tem para onde correr, a Andretti vai entrar. Se vai ser competitivo e tal, isso é uma outra história. Fato é que vai entrar e nós temos que esperar para ver como será essa entrada da Andretti na Fórmula 1. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tem os links aí embaixo. Camisetas da Fórmula 1, 100% algodão, não encolhem. Olha aí a qualidade excepcional da Paddock BR. O link está na descrição e o cupom RessacaF1 te dá desconto e frete grátis. Tem os jogos da Instant Gaming também com preços excelentes. O link está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!